Vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar Vem, minha vida como altar Um trono de louvor Entrego a ti, Senhor, meu Deus Guarda, Senhor, guarda o meu coração Guarda o meu coração No teu jardim particular Vem regar-me com tua unção Pra que eu possa exalar teu ser Dá-me, Senhor, as minhas asas Asas Pra te alcançar Nos lugares altos Aonde tu estás Estás aceitando Acima de tu Tão grande tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Dá-me, Senhor Pra te alcançar Pra te alcançar Nos lugares altos Aonde tu estás Aonde tu estás Porque o Senhor Estás aceitando Acima de tu Tão grande tu és Mas mesmo assim Mas mesmo assim Habitas em mim Dá-me, Senhor, as minhas asas Pra te alcançar Nos lugares altos Nos lugares altos Aonde tu estás Aonde tu estás Estás aceitando Estás aceitando Acima de tu Tão grande tu és Tão grande tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Só o Senhor é grande Tão grande tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Tão grande o Senhor é Tão grande tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Mãos